E aí galera, aqui quem fala é o Nuno, estou passando aqui para recomendar meu canal para vocês, meu canal é totalmente focado em Stone of 2, onde faço vídeos de highlights, quem gosta de Stone of 2, é só passar lá e se inscrever, fui! E aí, grátulas com vocês, aqui é o Fagnante Top Games, e aí para vocês, Stone of 2, galera, hoje o vídeozinho é rápido, é só para mostrar para vocês uma das novas skins oficiais que vão estar chegando, Cara, vou deixar o vídeozinho rolando aí, e vocês vão ver aí o processo de desenvolvimento dessa skin, e mano, só posso falar um detalhe para vocês, ao final do vídeo, vocês vão ver ela finalizada, correto? Não, ela não está finalizada, esse aí é só um processo de desenvolvimento ainda, e cara, tem muito mais a ser adicionado nessa skin, e cara, eu sei que ela ficou top pra caramba, cara, na moral, essa skin aí eu amei, da forma que ela ficou sem estar acabada, Agora imagina quando for lançada e quando for adicionada, ela finalizada, mano, cara, finalizada vai ser, isso é louco, sem comentários, a skin está linda demais, então mano, negócio é aguardar, qualquer nova skin que estiver chegando aí, Quem tiver alguma notícia, eu vou estar trazendo para vocês, esse vídeozinho aí, e essa imagem foi postado ontem no Discord oficial do Stone of 2, e cara, eu demorei para trazer para vocês até, na verdade, ontem fui postar vídeo, já era 10 horas da noite aí, e cara, foi desforado a sorte, porque fazia muito tempo que eu não trazia vídeo, Mas eu não poderia deixar de trazer para vocês, acredito que muita gente já viu essa skin aí, que está aí nos canais oficiais do Stone of 2, Mas, como eu sei que muita gente também não está, nada melhor que trazer para vocês, e como o canal de Top Games é focado em trazer notícias, Eu achei bom aí estar trazendo e mostrando para vocês aí, que ainda não viram, então galera, deixe nos comentários aí o que vocês acharam dessa skin, Não esqueça de estar enchendo de like, está ajudando na divulgação do canal, confere os parceiros do canal, e galera, Discord do canal do Top Games oficial, vai estar na descrição aí, passa aí também, confere, se inscreve, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, chega de enrolar, e valeu!